Paulo, oi Amanda, você pode falar agora? Oi Amanda, não, não, eu não posso falar agora. Ai, mas você já tem uma resposta pra mim? Sabe, uma resposta tua pode mudar a minha vida. Não, eu ainda não tenho uma resposta pra você, mas eu te ligo assim que eu puder. Beijo. Um beijo. Lunei, triste e perdido, fraco, ferido e sozinho, sem ter alguém pra me orientar. Flores, desilusões e lutas, papas, e falta de esperança, longe de ter a solução. Então, papas, levou-se todo medo, o amor me trouxe a esperança. Viva, louva, posso ter. Pobre e abandonado, triste, lágrimas infindas, medo, angústia, desespero e dor. Eu queria ser compreendido, nada me frava no perigo, o morte queria me tragar. Então, papas, levou-se todo medo, o amor me trouxe a esperança. Hoje, eu canto aleluia, tenho plena alegria, o amor não acabará. Deus me fez cantar. Deus me fez cantar. Deus me fez cantar. Deus me fez cantar. Amor me traz, levou-se todo medo, o amor me trouxe a esperança. Vida nova posso ter Hoje eu canto aleluia Venho em plena alegria O amor não acabará Hoje eu canto aleluia Venho em plena alegria O amor não acabará Deus me fez cantar Deus me fez cantar Se tudo meu Deus me fez cantar Me fez cantar Se tudo meu Deus me fez cantar